Como é que está ali, é? Vamos lá ver. Vamos lá. 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 TARGETS IN SITE ENEMY DOWN ENEMY CONTACT ACHA! O BABY! CAPTURING MEGA POINTS READY TO JAM ENEMY UAB CONTACT WITH ENEMY ENEMY DOWN SAM TURRED READY FOR DEPLOYMENT ENEMY CONTACT CAPTURE THE REGAPORT ENEMY CONTACT ENEMY CONTACT ASICIENT ENEMY CONTACT ENEMY CONTACT ENEMY CONTACT ESTAMOS TRES DISPARANDO PARA LA MIMA ZONA BOLUDO ENEMY CONTACT ESPERO QUE SE ESTREMEZCA UN POCO Y LE PEGO YO HEH NO ENEMY CONTACT JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA Não, não, eu para mim lhe pego e não... Que diabos está louco... Para mim lhe pego, mas não sei o que vai andar... Eu estava saltando da ventana e estava caindo... Que bonito, como caiu... Ah, me vino a buscar uno, mirá que puto... Pero mirá que perriche, ahi estaba reventando a mi madre Tralleta... No tengo que matar, pero bueno, me voy a acercar a vos igual, hijo de mi... Ay, no me dejo matar... Oh, não, 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 não... Não, 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 não... Isso, isso, isso... Não vou pegar nada Ok, não vou pegar nada Eu me mudou a mira, um ponto rojo, e eu não peguei, peraça as miras, as miras deixam as de Sniper cada Sniper tem sua mira sim, eu vou mudar a retícula, mas as miras não as toco